Eu mandei. Só a avaliação. A avaliação, a avaliação. Viemos jogar fora de casa, diante das dificuldades com o terreno, né? Gramado sintético, essa adaptação que não é simples, a bola prende. Não estamos acostumados, mas fizemos a nossa proposta tática. Executamos de forma muito boa, tivemos muito mais posse de bola. Corremos risco só no primeiro tempo numa bola parada. E o time está de parabéns, os garotos estão de parabéns. Parabéns, vamos dar sequência no trabalho agora para a próxima rodada, na quarta-feira, dentro de casa, a gente fazer valer os três pontos. Ok, então. Beleza?